Sabe aquele relatório trimestral que você precisa apresentar sempre? Você coloca numa tela de PowerPoint depois de você copiar todos os gráficos de dentro do seu Excel? Bom, seus problemas acabaram. Agora, de dentro do Power BI, você pode, um, construir o seu relatório muito rápido e depois colocar esse relatório inteiro e completo dentro do PowerPoint. Olha como é fácil. Eu estou dentro do Power BI Serviços. Aqui dentro eu vou clicar em Exportar, PowerPoint, Inserir Dados Dinâmicos. Ele vai gerar um link que eu vou copiar. Agora, de dentro do meu PowerPoint, você precisa clicar em Inserir Suplementos. Aqui dentro você vai pedir para obter o suplemento do Power BI. Bom, eu já fiz isso. Então, o meu suplemento aparece aqui. Eu vou simplesmente clicar nele e ele vai me pedir para colar aquele link. Eu vou dar um Ctrl V, vou pedir para inserir e o meu relatório está aqui dentro. Olha só o poder desta apresentação. Imagina você numa reunião e lá dentro você clica no seu Power BI e você pode simplesmente usar toda a interatividade. Reparou que eu saí de dentro do país e entrei dentro do nível da cidade? Está pronto o relatório com toda a interatividade dentro do PowerPoint. Ficou curioso? Quer conhecer mais sobre esse e outros poderes do Power BI? Então, clica aqui para me seguir.